Tudo bem, doutora? Obrigada por vir aqui. Obrigada, eu sim. O que a gente pode chamar de pré-diabetes? Então, todo mundo acha que é o antes do diabetes, né? É o que eu achava. E, na verdade, parece. Mas, você já tem uma lesão do pâncreas. Então, não é uma coisa que, ah, é o pré, não vai mais acontecer. Na verdade, é o início do diabetes. Ah. Então, já é uma destruição do pâncreas, que isso pode evoluir de uma forma mais grave para o diabetes. Então, tem que tomar cuidado redobrado. É, como se fosse o início de diabetes mesmo. Porque, na cabeça, ah, é um pré, não vai acontecer nada. Ainda eu posso comer coisas erradas, porque é pré. Não, na verdade, já é o início de diabetes. Tá, é o sinal amarelo. Sim. Indo para o vermelho. Isso mesmo. Tá. Isso, isso que eu queria saber. Explica para a gente, doutora Maite. Como que a gente vê se é diabetes ou não? Isso é o teste de glicemia que a gente faz com 12 horas de jejum. Faz o exame de sangue. Se esse número tiver maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, é diabetes. Tem que confirmar duas vezes esse número. Tá. Se essa glicemia tiver entre 100 e 125, é o sinal amarelo, é um alerta. Isso é chamado de glicemia de jejum alterado. Isso pode ser erro de laboratório, um jejum mal feito, porque você tomou uma bebida alcoólica no dia anterior ou comeu doce. Às vezes não respeita as horas de jejum. Isso. Então, desse a gente vai para uma curva glicêmica para tirar dúvida. Tá. E se for no exame menor que 99, não é nem diabetes, nem pré-diabetes, nem suspeita. Tá. E aí, então, quando a gente vai fazer os exames, tem que respeitar todos, porque eles mandam para a gente, né? Sim. Tudo que tem que fazer, então, às vezes a gente não faz. E aí, então, dá alteração. Total alteração, principalmente glicemia. É isso que aparece alterado? Então, se a gente tiver entre 100 e 125, é aquele duvidoso. O que vai ser? Aí a gente faz um exame mais específico, que chama curva glicêmica. Você fica duas horas no laboratório e recebe uma carga de 75 gramas de glicose e você vai ver quanto que o teu pâncreas responde ao açúcar. Tá. Se ele responder muito bem, você não é diabético, que o número é até 140. Se ele responder mais ou menos, 140, 200 é a classificação do pré-diabetes. E se nessa curva passar de 200, também é diabetes. Tá. Então, a gente faz o diagnóstico de pré-diabetes de duas formas. Quando essa glicemia está alterada, você faz a curva. A curva deu 140 a 200 e também tem um método que chama HB glicada. E o que que é? É um exame que você faz no sangue, que ele vê, eu falo que é o pega mentiroso. Ele pega o açúcar dos três meses que se passaram. Três meses, doutora Maite? Então, às vezes o paciente vai no médico, eu vou fazer um jejum, uma dieta nessa semana, porque eu vou colher exames. Isso. Mas a gente pega nos três meses o que a pessoa está fazendo. Se nessa média tiver entre 5.9 e 6.4, a gente também classifica de pré-diabetes. Tá. Vamos para mitos e verdades? Vamos. Ou tem mais uma imagem? Vamos ver o que tem. Tem mais uma imagem. É isso. Ah, essa imagem eu amo. Isso daqui chama-se octedo de defronze. O defronze é o estudioso de diabetes. Porque a gente fala assim, ah, o pré-diabetes é um começo de diabetes porque o pâncreas não funciona. Então, todo mundo acha que o diabetes é que o órgão principal que é o que produz insulina não funciona. Mas não é isso. O que que é? São oito causas para a gente começar a ter um pré-diabetes ou um diabetes. Oito causas, doutora Maite? Por isso que é o octeto de defronze. Então, ó, uma das causas é a gente ter o pâncreas não funcionando. Isso é uma das causas? Uma das causas. Outra causa, a gente, por exemplo, tem no fígado uma produção de glicose, chama neoglicogênese. Quando você tem alteração do fígado, você também pode produzir a mais glicose. Olha que diferente. Muito. Quando a gente tem neurotransmissores, informações para o cérebro de glicemia alta, baixa, a gente também tem informações para produzir ou mais ou menos. Também é um órgão que entra no fator da glicemia alta. Captação de glicose no músculo. Então, por isso que a gente faz exercício, abaixa a glicose, não é, para diabetes? Porque você abre os receptores e a captação é. Então, a captação periférica de glicose também altera a glicemia do sangue, né? A gente tem rim. Então, rim é um órgão que recapta açúcar. E tem até um remédio novo que ele faz a gente excretar 20 saquinhos de açúcar a mais pelo xixi. A gente perde 400 calorias a mais por dia. Medicação, isso? Como se fossem 6 taças de vinho indo embora pelo xixi por dia. Oh, que maravilhoso! Porque eles descobriram uma das causas do diabetes e foram bloquear essa causa, né? E já está testada e aprovada esse remédio? Já, já existe no mundo há 2, 3 anos essa medicação aprovada. E o aumento de células adipócitos, células de gordura, também interfere na produção de glicose. Então, você vê que a gente pensa só numa coisa. Exato. Por isso que tratamento hoje em dia de diabetes não é tratar só o pâncreas. É você tratar todas as formas que podem causar uma hiperglicemia. Tá, muito interessante mesmo. Eu não conhecia essa imagem, doutora. Vamos então para mitos e verdades? Vamos. É mito ou verdade que ganho de peso está diretamente relacionado com o desenvolvimento de pré-diabetes? Super verdade, tá? Quando é diabetes tipo 1, que é a doença ultimune que destrói o pâncreas de criança, não tem a ver de engordar e emagrecer. O que é o diabetes pré-diabetes ou diabetes tipo 2? Você tem uma genética que o pâncreas não é para trabalhar 100 anos. Isso é por causa de família, é para 50 anos. Só que ele tem 50 anos de vida, você vai lá, começa a engordar, aí você faz o pâncreas gastar mais. Você vai lá e não faz exercício, então você acumula açúcar e não gasta. Você vai lá e toma remédios que também aumentam. O que acontece? Você tem um estoque para ser gasto. Se você força, eu falo, o pâncreas tem 8 horas de trabalho, você faz ele trabalhar 12 a 18 horas... Vai cansar. Vai cansar. Se ele cansar, você vai ser diabético ou pré-diabético antes do tempo. Nossa, doutora, mas tem... Então tem tudo a ver. Quem tem história de diabetes tipo 2 na família, tem que tomar muito cuidado com a prevenção de não engordar, comer corretamente, fazer atividade física, para evitar que isso apareça antes do tempo. Claro. É mito ou verdade que pessoas com pré-diabetes apresentam sintomas específicos? É mito. Olha aqui. O diabetes... Traiçoeiro. Exatamente, traiçoeiro. Traiçoeiro. Então, diabetes não dá tontura, mal-estar, queda de cabelo. Isso quando pode aparecer, os sintomas graves de diabetes é beber muita água, fazer muito xixi, perder peso e comer muito, que é a polidípsia. Você só tem quando o diabetes está muito, muito alto. Quando tem pré-diabetes ou início de diabetes, não tem sintoma algum. É silencioso. Delicioso. Totalmente. Então, por isso, quem tem história na família, precisa sempre estar fazendo um exame de sangue. É mito ou verdade que, mesmo sem manifestação total da doença, pré-diabéticos podem ter lesões no rim, na retina e nos nervos. É verdade. Porque a gente também só acha que um diabetes muito descompensado, que usa insulina, que vai ter lesões, complicações do diabetes. Todos os picos de hiperglicemia, de excesso de açúcar ao longo da nossa vida, eles vão lesando o endotélio dentro das celulazinhas do vaso, que pode lesar em primeiro lugar a retina, o rim, e aí vem as lesões graves de amputação de perna, de infarto. Mas o que acontece? Quando a gente faz um diagnóstico de diabetes numa pessoa, num pré-diabetes, em torno de 40% a 50% das células beta-pancreáticas do pâncreas já foram lesadas. Tudo isso? Então, olha só, quando eu faço o diagnóstico, já metade dessas células foram lesadas. E muitas vezes o diagnóstico é tardio, porque tem pessoas que não fazem exames, tem pessoas que fazem o exame, mas, ah, isso é um pré-diabetes e deixa quieto, só faz exame daqui a dois anos e não faz tratamento. Então perde um tempo precioso. Precioso, porque esse açúcar alto já está lesando as células, que pode te trazer uma complicação, não necessariamente agora, mas daqui 5, 10 anos, porque você não tratou na hora correta. É mito ou verdade que é impossível prevenir, é impossível prevenir que o estágio pré-evolua para diabetes? É um mito, de certa forma, porque a gente pode estabelecer e instabilizar no pré-diabetes. Não existe regressão. O diabetes é uma doença crônica e progressiva. Então não existe assim, eu curei do diabetes. Não existe. Não. Você pode parar de tomar remédio porque está bem controlado, perdeu muito peso, você também controla totalmente o diabetes, não vai ter que usar medicação. Mas veja bem, o teu pâncreas, as células foram lesadas. Então não existe rever... Só se você fizer um transplante de pâncreas. Aí você teria, em termos, uma cura da doença. Agora falando, ah, eu sou pré e agora eu nunca mais vou ser pré, se eu emagrecer e se o exame ficar melhor. Não, você é um pré-diabetes bem tratado. Perfeito. É mito ou verdade que existem medicamentos que causam diabetes? Isso é uma coisa que às vezes a pessoa não acha que existe, mas existe, é verdade. Verdade. E por isso que geralmente quando você tem bronquite, asma, não usa corticoide, essas coisas aumentam a glicemia. Então pacientes, por exemplo, até diabéticos que são internados porque tiveram pneumonia e usam remédio, ah, está descontrolado o diabetes. É, por causa dos remédios. Antibióticos, vários antibióticos, eles aumentam a glicemia. Então quer dizer, automedicação nem pensar, né, doutora Maite? Até excesso de vitamina E, por exemplo, aumenta a glicemia. E fala, nossa, vitamina é insignificante para dar uma doença, pode causar um excesso. Não que vá virar o diabetes. Se pode. Reverte. Você tira o remédio, a glicemia baixa. Claro. Mas é uma das causas de glicemia alta, sim. Tá. É mito ou verdade que pré-diabéticos precisam consumir maior quantidade de alimentos diet? Precisam? Não, é mito. É mito. Então na verdade não é porque você é diabético que é para ficar comendo muita coisa diet. Eu falo que o diet é para satisfazer a sua vontade, né? Matar a vontade do docinho. É. Então é para não ser tão grave, né? E presta atenção que diabetes é realmente D de diet, não é light. Light é para emagrecimento, mas às vezes tem teor de açúcar. Tá. Então todo diabético, quando for comer um doce, um refrigerante, alguma coisa aqui, é diet. Isso é para aliviar a vontade, não é para ficar comendo um monte de diet. É mito ou verdade que pré-diabetes é hereditário? Verdade. Então a gente sabe que tipo 1 todo mundo acha que é hereditário porque é criança. Ah, criança é do pai e da mãe. Não. Tipo 1 é autoimune. É uma doença que as células destroem o pâncreas. O tipo 2, que é do adulto, que vem depois dos 45 anos de idade, ele sim é hereditário. Então, para a gente ver uma doença que é muito passada geneticamente, hoje em dia de cada 11 pessoas, uma é diabética no mundo. Tudo isso? Em 2040, daqui 10 pessoas, uma vai ser diabética, né? Se a gente, por exemplo... Então vai aumentar. Vai aumentar, porque a obesidade também aumenta, né? Porque fast food também aumenta, porque a diminuição de atividade física aumenta e porque as pessoas trabalham muito e são mais sedentárias. Mas, por exemplo, vai, eu tenho um pai e um avô paterno diabético. Quanto que você tem de chance de ter diabetes? É bastante. Jura? Chuta. 30%. 45% para 50%, certo? Nossa, tudo isso. Agora você tem herança do pai e da linhagem da mãe. Do pai e da mãe? Aumenta, eu acho. 60%. 65% a 70%. Quer dizer, é muito. Muito? É muito, muito, muito. Então quem tem pai e mãe, ou avô paterno, tia materna, quer dizer, vê dos dois lados da família genética de diabetes, tem que tomar muito cuidado, manter esse peso e fazer exame sempre. Porque como a gente falou, você não vai ter sintomas. Claro. Você tem que descobrir o quanto antes se isso acontecer. Beleza. Vamos agora responder as perguntas que vocês de casa mandaram. Primeira pergunta foi mandada pelo Carlos. Sou obeso e tenho pré-diabetes. A bariátrica pode diminuir a chance da doença se desenvolver totalmente? Totalmente. Nossa, excelente pergunta e há controvérsias, né? E o que acontece? Uma pessoa vai obesa, ela produz mais glicemia, porque come mais carboidrato, mais doce, mais fruta, que tem índice glicêmico. Se essa pessoa emagrecer, seja com bariátrica ou não bariátrica, a glicose vai abaixar. Então se a gente ir num paciente obeso, diabético ou pré-diabético, faz uma cirurgia, vai diminuir a glicose. Mas você resolveu o pâncreas dele, que é o órgão-alvo? Não. Não. Então, se essa pessoa voltar a engordar, ou com o tempo que mesmo tem diabetes magros, tem diabetes tipo 2 magros, essa pessoa vai ser diabética. Então, na verdade, não existe a cura da doença fazendo uma bariátrica. Existe por perda de peso, melhora da glicemia. Tá. Então essa história, ah, vamos fazer cirurgia bariátrica que é a cura do diabetes? Isso não existe, não é comprovado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Cândida. Se não tratada adequadamente, quanto tempo dura a fase de pré-diabetes até desenvolvimento da doença? Boa pergunta. E a resposta, ganha um milhão quem der essa resposta. É difícil, porque depende. Depende, porque a genética de quanto tem destruição da sua célula beta-pancreática, tem um exame que dá pra saber, chama peptídeo C. Se esse peptídeo C é alto, você ainda tem uma reserva pancreática boa. Se ele é baixo, já não tem tanto. Depende se você se alimentar corretamente, você vai preservar esse pâncreas e vai demorar às vezes cinco anos pra desenvolver um diabetes. Se você engordar 10% do teu peso em seis meses, você vai desenvolver o diabetes em seis meses. Então, tem muito a ver com ganho de peso, hábito alimentar e a genética de quanto foi destruído esse pâncreas. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Luciana. Tenho 27 anos, tive diabetes gestacional no ano passado e agora minha glicemia fica sempre acima do limite aceitável. Isso pode ser considerado normal, já que meu bebê nasceu apenas seis meses ou já devo considerar que estou com pré-diabetes? Então, Luciana, as mulheres que desenvolvem diabetes gestacional, o que é diabetes gestacional? Não é uma pessoa que é diabética e ficou grávida, isso é diabética que ficou grávida. É pessoa que não tinha diabetes, ficou grávida e começou a ter o açúcar alto no sangue. Tá. Essa pessoa tem 30% de chance de virar diabética depois do que teve o neném. Então, a chance já é alta. Por quê? Porque, na verdade, a gestação tem uma sobrecarga de hormônios, de peso, que essa pessoa já tinha uma tendência de ter o diabetes e tudo isso fez com que você sobrecarregasse o órgão. Tá. Então, se realmente já está alterando isso pós-gestação, ter o neném... Existe a chance. Tem que fazer a curva glicêmica, que é o que a gente falou lá do farol amarelo, se está meio alterada. Nessa curva, se tiver maior que 140 até 200, é pré-diabetes. Se tiver maior que 200, é diabetes e tem que começar o tratamento o quanto antes. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Ana. Meu exame de glicemia está normal, já o de hemoglobina glicada está acima do limite aceitável. O que isso significa? Nossa, pergunta bem difícil, mas olha só. Sempre tem uma pergunta difícil pra você, doutora Maite? Todas as vezes tem uma bem difícil. O que é glicemia? Aquele exame que a gente faz de manhã, que a gente viu, se tiver maior que 126, é diabetes. Se esse exame estiver normal, mas a média que eu expliquei, que eu pego a mentiroso, que vê dos três meses que passaram, o que isso significa? Que durante todo o período que se passou, você está tendo picos de glicemia. Então, se você tem uma glicemia meio que normal, mas a HB glicada maior que 6,5 é diabetes. Em 5,9 e 6,4 é critério de pré-diabetes. Porque o diabetes, na verdade, que a glicemia é em jejum alta, porque olha só, você está a noite inteira sem comer, você vai dosar, não vai estar mais baixo do que quando você come. Então, o que acontece? Quando é o diabetes, é porque o pós-prandial, o pós-comida já ficou alto por muito tempo. Esse pós-prandial é pego nesse exame. Tá. Já que a gente falou em alimentação, vamos ver aqui na mesa, porque eu vi que tem alguns alimentos, só de olhar assim, eu já sei que tem os que são bons e que são ruins. É isso mesmo ou não? Certo. É? Na verdade, é. Tem uns que são bem piores aqui, né? Juro. Que já é fácil de... Então, por exemplo, essa turminha aqui não é uma turminha legal. Acho que é a pior de todas, né? É a pior de todas? Açúcar puro, açúcar refinado e doce é o que mais aumenta a glicose. Tá. E na verdade, não é só aumentar a glicose, é o pico glicêmico que dá. Então, não adianta você, ah, tem glicose, mas ela é liberada devagar, é uma coisa. Mas quando você dá um pico bem alto, é o que lesa a célula. Então, é muito pior. É muito pior. Porque, por exemplo, a média vai, do diabetes tem que estar entre 6 e 7. Tá. É diferente uma pessoa ter 300, depois 50, 300, depois 50, ela vai ter uma média até que boa, do que uma pessoa que tem o 120. Então, isso chama-se variabilidade glicêmica. Então, quanto maior o pico de glicose rápido que você oferece, é pior, que seriam os doces. Tá. E o arroz? Arroz e macarrão, vai, eles estão juntos. Que são os carboidratos. Pão, arroz, ó, pãozinho também, lá entra a torrada. Torrada, gente, torrada é pão no forno. Esses três estão juntos, arroz, macarrão e pão. Isso. Vou arrumar lá. Põe junto, é ótimo. É, torrada é pão no forno. É, porque tem gente que fala, eu não como pão, como torrada. Mas o que é torrada? Pão no forno. Não resolve nada. Tá bom. Então, todos esses carboidratos, eles têm em torno de 32% de açúcar. Tudo isso? É, é bastante. É, é bastante. Eu falo que é o capetinha, que ele se disfarça de salgado, mas entrou dentro do corpo, ele vira. Um terço é doce. Então, se a gente tá, por exemplo, comendo um prato de macarrão, divide ele em três partes. Uma parte é chocolate. Engana muito. Muito? E quando a gente fala, ai, vamos comer os integrais. É isso que é importante para um diabético, porque você diminui de 12 a 17% o grau de açúcar desse carboidrato. Mas não é que se elimina totalmente. Então, você fala assim, diabético não pode comer carboidrato? Sim, 55% da alimentação desse paciente é carboidrato. Tá. Mas a gente tem que comer os integrais para diminuir esse pico de açúcar muito alto. Tá. As frutas e as raízes, sempre bem-vindos. Então, olha só, batata e fruta. Fruta é uma coisa que engana, porque a gente sempre acha que é da natureza, tem vitaminas, tem fibra. Saudável. É muito bom. Mas, existem as frutas que têm alto índice glicêmico, alto teor de açúcar. As piores são, manga. Gente, um copo de suco de manga, você chega a ter 300, 350 de glicose. Altíssimo. Laranja. Uva, que tá aqui? Uva. Olha, então, manga, laranja e uva. Melancia. Olha só. Que engana todo mundo, porque é diurético, falar que é aguinha. Isso, não é. Caqui. Tá. E goiaba também, que, ai, tô comendo uma goiabinha. É. Então, a gente tem que, tem tabelas dos índices glicêmicos das frutas, que é fácil de pegar. Uhum. Informação. Na internet é confiável? Sim, pega a tabela do índice glicêmico, o valor de açúcar que tem nas frutinhas. Você consegue, por aí, ver qual que é boa. Morango. Isso que eu ia falar. Abacate. Abacate tem índice glicêmico, mas ela é boa porque ela tem o HDL e o colesterol bom. Ah, então compensa. Ela é boa na dieta cetogênica, que é de proteína e gordura. Tá. Porque coco e abacate tem alto teor de gordura. Então, quem tá fazendo uma dieta low carb ou cetogênica, são frutas boas. Tá. Pro diabético, quais são as frutinhas que tem menos açúcar? Morango, acerola. Gente, suco de acerola tem 10 vezes mais vitamina C e 10 vezes menos açúcar. Tá. Então, fala, ah, eu vou tomar suco de laranja porque é bom pra vitamina C, de não ficar resfriado. Não, tome suco de acerola. E kiwi? Ótimo, quase não tem açúcar. Tá. Maracujá, suco de maracujá. Melão é muito melhor do que a melancia. Tudo isso menos o refrigerante. Então, refrigerante. Se for diet, zero, aí não tem açúcar. Então, tudo bem. Qual é o problema do refrigerante? Ele tem sódio, né? E tem alguma substância que a gente, na verdade, nem sabe quais são. Então, na verdade, um copo de refrigerante, você precisa de 36 de água pra diluir esse sódio. Então, incha da celulite. Peraí, um refrigerante, 36 de água pra diluir? É. Então, o problema do refrigerante é esse, a retenção hídrica, acúmulo de gordura, celulite. Se é um diabético, quer tomar zero diet, não é o que vai dar pico hiperglicêmico, né? E o que são esses aparelhinhos aqui? Ah, isso é assim. Isso é bem legal, por quê? Como que a gente faz em casa? Ah, eu quero ver quanto que tá a minha glicemia. Ah, vou falar uma dica importante. Fale. Que tem gente, às vezes, que tem aparelho, o teu avô que é diabético. Ah, deixa eu picar meu dedo hoje pra ver quanto que deu. E comeu. Vai lá, pica 190. Meu, tô morrendo, eu tenho que ir pro hospital, tô diabética. Quando a gente come, você pode ficar até 200. Tá. Então, não se desesperem se em casa você fez a picadinha do dedo depois de ter comido. Aí o valor não é 99, é 200. Tem que esperar quanto tempo pra dar o 99? Então, até duas horas depois da comida é o pico que fica. Tem que esperar pelo menos seis horas, oito horas. Seria o jejum que a gente faz de oito a doze horas no exame de sangue. No laboratório. E como era antigamente, quer dizer, não era, ainda é. Você pica, né, tira o sanguinho e coloca na maquininha e aparece o número. Certo. Agora existe uma coisa ultramoderna. O quê? Esse dispositivo, que tá no Brasil já há mais de um ano, ele é um fio de ouro, na verdade, que tem um gancho que aplica em você. Aí você coloca o gancho aqui, ó, Rê, na pele. Ai, mas espeta. Nossa senhora. Ele gruda em você, essa bolinha. Deixa eu ver se dói. Ah, não dói nada, tá? Uma coisinha muito? Tá. Aí você grudou. Isso vai ficar grudado e você vai ter um aparelho. Nossa, olha só que legal. Esse aparelho, você passa, ele lê sem furar o dedo. Mais de 96 medidas por dia. Então eu coloco isso no meu braço, eu passo o aparelhinho aqui. Plecte. Parece de supermercado, sabe? Faz chute. Gente, olha só. Parece coisa de filme, isso sim. Isso. Então isso, além de não machucar a pessoa, de picar o dedinho toda hora, principalmente criança, a gente consegue ver aquela variabilidade glicêmica. É muito educativo, porque você aprende o que que sobe mais, o que que sobe menos. Claro. Educa muito. E pra criança, principalmente, que pica o dedinho muitas vezes, ou idosos, facilita muito. Custa caro isso? O preço custa em torno de 500 reais por mês, sendo que 250 reais é o aparelho que dura o resto da vida. É lógico que se quebrar, não quer. Mas a moedinha é 250 reais por 15 dias. Ah, tá. Então não é um custo. A moedinha tem que ficar comprando sempre. Se você... Não chega a ser barato. Não, não é barato. Não é barato. Mas se você pegar o custo das fitinhas também é bem caro, viu, Rê? Então se você for, assim, comparar duas picadas por dia, equivale a você picar mais de 90 vezes. Nesse daí. É. Bom, como sempre, uma aula, né? Feriado, a gente tem mais, acho que mais abertura até pra ouvir com mais atenção. Aprendi muito. Muito obrigada. A doutora Maite Pimentel tem um site que é www.endoc.com.br e o Instagram dela é arroba maite, maite com TH, arroba maite, underline endócrino. Muito obrigada. Obrigada. Bom, fim de feriado pra você. E eu vou te convidar pra sentar na mesa com a gente. Muito obrigada. Eu vou ter. Desfrutar, desfrutar da culinária da Juliana. Hoje é feriado, eu posso. Ah, então pronto. Então vamos passar esse fim de feriado juntos. Muito obrigada. Até daqui a pouco, então.